Música Senhoras e senhores Preparem-se para pedir um espetáculo O movimento que acompanha a música Ou a música que... Música 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 O que é o Té, o Té, o Té e o Fabiano? É para vocês! O que é o Té, o Té, o Fabiano? É para vocês! Então, senhoras e senhores, agradeço a presença de todos vocês!